A CIDADE NO BRASIL Vai! 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 O Principado dizia, nós viemos para tirar a terra deles. Vou fazer tudo que puderem para nos impedir. Porém, uma pessoa se destaca. Os Vermelhos! Nossa missão era defender a base, Millen. Não ir atrás de vingança. Que f*** aquela? Delta, sai logo daí! Ele tem uma armadura muito forte. Ele tem armas de laser que cortam nossos atos. O Ganda. Eu ouvi umas histórias sobre ele. Não dá pra acreditar. A nova armadura da Federação pode mudar o curso da guerra. Vão encontrar em Kunganga. Vocês vão implorar por um saco pra proteger. Vocês podem ter certeza disso. Aqueles federais que você salvou acabaram de voltar pra matar o meu povo, doutor. Eu salvaria qualquer um no campo de batalha. Isso inclui você. Tá tudo acabado. Nós vamos. É o nosso lar. Como a humanidade se mudou pro espaço, desenvolvemos habilidades que nós não tínhamos. Estamos evoluindo pra uma espécie que consegue entender a verdadeira intenção por trás das suas ações. Uma habilidade de novo tipo não é magia. Todos aqui têm deveres. Você sabe disso, Alfie. Eu vou impedir o Ganda!